Então, comprar um Gift Card Google Play personalizado com o valor ideal para a sua necessidade. No Rei dos Coins, agora é possível personalizar os Gift Cards Google Play com o valor ideal para você. Não perca tempo e venha conferir essa novidade. Acesse agora reidoscoins.com.br Fala, galera! Mais um vídeo aí pro canal. Rei Nubigames falando hoje, trazendo pra vocês mais um vídeo de Gishimpact. Sim, galera! A arma do sino quebrou na Xingling, que é uma personagem bem importante no jogo. Meu irmão, ela ficou roubada. Lembrando que se você é novo no canal, não esquece de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho que é vídeo todo dia. Eu tô esperando sair os vídeos dessa arma aí com a Rutal, né? Pra eu poder trazer pra vocês, beleza? Então, o canal Black ali tá na descrição. Vamos ver se ela ficou quebrada ou não, hein? Vamos lá! Essa é uma lança feia pra cacete, né? Mas a Xingling C é braba. Então é o seguinte, ele botou Benetton, Xingling e Shield Kazurra. Piso 1. Ó, usou o Kazurra, o Benetton, a Xingling, ó. Baforada 30k. Ó, baforada. 70k, moleque! A baforada, ó. Mais 70, mais 70. 59, 59. Caralho, 51, ó. 51. 51, cara. Aí, Xingling ficou quebrada, hein? Maluco? 1.100 de ataque, proficiência 300. Tá te dando kit bom, recarga boa. Essa Xingling tá perfeita. Arma. Mano, vou te falar, essa arma ficou bem quebrada nela, ó. Artefato, tá usando selo, hein? Se tivesse bruxa, né? Por que bruxa? Porque bruxa tem ali a reação, né? Assim, o selo não é ruim. Mas pra dano, pra dano, bruxa é melhor no Xingling. Porém, com o selo, você tem recarga o tempo todo, né? Com a bruxa, não. Pena. Ele botou relógio de proficiência ainda, tá? Ele botou relógio de proficiência. Proficiência. Ok. Constelação C6, obviamente. 13, 10, 7. Bravo. Agora, fisgada, hein? Lembrando que é a comparação da arma do sino contra fisgada. Vamos ver agora. Ó, proficiência também, né? Relógio de proficiência. Vamos ver. Ó, 21k. 52k. Ó, obviamente. Mano, a diferença, porra. De 70k pra 52k é muita coisa, né? Pouca não, tá? Pra quem tem arma do sino, ó. Pode botar na Xingling, que é sucesso. Olha lá, ó. 52k, mané. 41, ó. 16k agora, né? Você vê que é uma diferença gritante de dano. Ó, o tanto que um sobreviveu, né? Ó, 1000 de ataque. A taxa é boa. Dano crítico baixo, obviamente, porque é mais difícil buildar, né? E a recarga melhor, né? Mano, a arma do sino ficou um bagulho absurdo nela. E eu acredito que ficou na Rotal também. Cara, mano. Eu agora vou querer até pegar essa arma pra botar na Xingling. Rapaz. Ó, agora botou relógio de ataque, ó. Relógio de ataque. Carma do sino. Vamos ver. Cara, obviamente... Obviamente vai dar melhor com proficiência, né, mano? Vamos ver. 51k deu menos, tá vendo? Com proficiência tava dando 70k. Até porque se você tiver usando essa arma, você tem que tá com relógio de proficiência. Porque é uma arma que se baseia na proficiência. Então, obviamente, como botou areia de ataque, deu menos dano. Mas ainda assim, tá dando dano de uma fisgada com proficiência, né? Muito bom. 1.400 de ataque, obviamente, porque botou relógio de ataque, né? Ué, mas calma aí. 204 de recarro, qual a arma? Ah, não! Ele botou... Eu pensei que era... Que era... Como é que fala? Eu pensei que era a arma do sino, mas é a fisgada. Perdão, tropa. É porque eu pensei que ele ia fazer na ordem, né? Porque primeiro foi a arma do sino. Por isso que eu estranhei. O dano tava baixo. Constelação C6. Ou seja, olha lá, ó. Máximo dano, 70k. Máximo dano, 52k. E máximo dano com areia de ataque, 51k. Ou seja, a diferença gritante da arma do sino pra fisgada, tá? Essa é louco, mano. Olha lá. Obviamente que era melhor, né? Eu queria ver contra a Roma, mano. Eu queria ver contra a Roma. Tudo bem que você tinha menos dano crítico na fisgada, mas é consequência, né, cara? Quando você tem uma arma que tem taxa de dano crítico, né? A consequência é você ter um equilíbrio de build perfeito. Então, galera, comenta o que vocês acharam. Mano, maravilhosa essa arma na Xing Ling. Eu recomendo vocês usarem se vocês tiverem, beleza? Então, galera, eu vou ficando por aqui. Comenta o que vocês acharam. É isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu!